. Pode vencer, não? . Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Perfeito. A nossa escolha de percurso, tudo perfeito. Nenhum acidente, nada aconteceu. Tudo dentro dos padrões aceitados. Obrigado por ter acertado, mas... . 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 Aqui é bacana, a gente está no quintal da nossa casa Todos os dias, a noite, quando a gente pode A gente faz esse percurso aqui E todo mundo sorri Maravilhoso Terapia maravilhosa Aqui parece Neverland O rancho Neverland do Michael Jackson Só falta um relógio ali em cima Se estressar, a beleza é que vai se estressar Olha lá, agora um outro ali É isso aí Grande Levi, meu ídolo Esse é o cara mesmo É isso aí